Aqui no canal já fiz vídeo de carros que prometeram tudo e não entregaram nada, que são aqueles carros que as montadoras fizeram, aquele alarde no lançamento, e na verdade sempre venderam bem abaixo do que as montadoras queriam, mas nesse vídeo eu vou fazer o contrário, de carros que chegaram muito tímidos, não prometeram nada e entregaram tudo, e são verdadeiros sucessos de vendas. Quer saber que carros são esses? Bora pro vídeo! Mas se você quiser comprar qualquer carro usado ou seminovo, não se esqueça de pelo menos colocar a placa do carro que você está negociando no site ou no aplicativo da Olho no Carro. Tem aplicativo para Android e também para iPhone, e lá você vai fazer uma consulta vehicular completa e vai saber várias informações para pegar o golpista no salto, se tem passagem, leilão, pendência com justiça, sinistros e muito mais. E também fizemos um cupom para você com 15% de desconto. Está esperando o que? Vai lá e coloque o cupom MEUCARRO e faça a sua consulta. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido a assistir o vídeo todo, fica comigo até o final e tamo junto. Então bora começar a nossa lista que está pegando fogo. Falando do Volkswagen Polo. O Polo aqui no Brasil sempre foi um carro muito caro, quase que elitizado. Ele sempre ficou ali entre os carros de entrada e os carros médios da montadora aqui no Brasil. E nunca foi sinônimo de sucesso, nunca vendeu bem, né? E muito pelo contrário, nessa última geração que entrou aqui no Brasil em 2017, o carro que até no comecinho ali em 2018 vendeu um pouco, mas depois começou a descer ladeira abaixo, defeitos crônicos, reclamações, preços subindo. Ou seja, o Polo ficou gourmetizado. Mas o cenário mudou, porque ele chegou prometendo nada e no final das contas hoje entrega tudo, principalmente para sua montadora Volkswagen. Porque o Gol saiu de linha e a Volkswagen resolveu baixar a bola do Polo. Deu uma pelada nos modelos mais caros, baixou o preço e criou uma versão de entrada, a chamada Trek, que substituiu o Gol e virou o xodó das firmas e locadoras. Resumindo, meus amigos, o carro que chegou bem tímido aqui no Brasil hoje é o veículo de passeio mais vendido em 2024, até julho desse ano. Que revira a volta interessante, né? Se liga nos números aí, taca na tela. Em 2017, o Polo emplacou apenas 9.522 carros. E hoje em dia, até julho de 2024, ele emplacou até então 70.405 carros. Um outro carro que chegou bem tímido aqui no nosso mercado, que não prometeu nada, mas está entregando tudo, é o Kaoa Cherry Tiggo 5X, lançado em 2019. O carro era muito tímido nas vendas, o pessoal ainda tinha uma desconfiança incrível. Ainda mais quando souberam que esse carro era equipado com câmbio automatizado de embreagem dupla seco, que seria um powershift, isso mesmo, gente, de seis marchas. E aí você já viu, botou medo em todo mundo. Ah, é chinês, mas é fabricado no Brasil. Ninguém deu bola para o carro, pessoal. Mais tempo vai, tempo vem. A Kaoa Cherry resolveu, numa tacada inteligente, trocar o câmbio do carro por uma caixa muito mais confiável, a famosa CVT, e para melhorar, criar uma versão de acesso do carro chamado de Tiggo 5X Sport, ali em R$ 120 mil, ou seja, o carro oferecendo bastante e cobrando menos. Gente, é um SUV compacto com suspensão independente na traseira a preço de hatch compacto. Isso mesmo, pessoal, é, está tudo muito caro, o carro não é barato. Mas então, aí as vendas deslancharam, tem versão Pro Turbo, tem versão Hybrid, a um ótimo custo-benefício. Então, o Tiggo 5X de fracasso fez sucesso. Apesar de não vender tanto como um T-Cross, por exemplo, o carro está vendendo muito bem e muita gente está querendo. Olha só os números do carro, vamos lá. E segundo a Fena Bravia, o Tiggo 5X, em 2019, emplacou apenas 7.973 unidades. E atualmente, até o mês de julho de 2024, já conta com 15.631 emplacamentos até então. Sendo o oitavo SUV compacto mais vendido, ficando logo ali atrás do Honda HR-V e vendendo mais que o veterano Renault Duster. E esse segmento, gente, é muito concorrido. Cara, é muito apertadinho, muito acirrado. Qualquer numerozinho já passa o outro, enfim. Está vendendo muito bem para um produto chinês ou não está. E o carrinho, né, tem suas vantagens. Vamos combinar. Um outro carro que ninguém esperava nada por ele e fez um verdadeiro sucesso, que não prometeu nada e entregou muito, foi o Chevrolet Prisma. O Prisma, meus amigos, foi lançado em 2006, sendo um derivado do Ratch Celta. Era o Celta com bunda, né, o Celta Sedan. Mas ele era muito caro, pessoal, e vendeu pouco, realmente, porque ele não oferecia nada além do que um Celta com porta-malas um pouco maior. É, só isso. Mas era confiável, tanque de guerra, barato de manter. Mas, repito, não tinha um bom custo-benefício. Mas a tacada de mestre da Chevrolet no Brasil foi mudar o Prisma de geração, assim que foi lançado o Onix, lá em 2012. O Prisma foi lançado em 2013, a geração 2. E aí, meus amigos, não adianta. O carro ficou mais bonito, custo-benefício melhor, mais completo, oferecia coisas que só tinham modelos superiores, como multimídia, sensor de estacionamento, isso mesmo. Cara, o carro vendeu muito, vendeu muito. Eu tive um Prisma desse e fui muito feliz. Foi um dos melhores carros que já tive, claro, que não é tão confortável, não é um sedã médio, né, mas o carrinho é muito bom. Não prometia nada, entregava tudo. Tanque de guerra. O Prisma foi líder do seu segmento absoluto até 2019, quando passou o bastão para o Onix Plus, que é o sedã compacto mais vendido. É o novo Prisma que a Chevrolet nunca assumiu. Carrinho bom, pessoal. Começou mal quando era derivado do Celta e conquistou o mercado quando foi derivado do Onix. E só para você ter uma ideia, meus amigos, o Prisma, quando saiu de linha, emplacou 73.730 carros em 2019. Agora um outro Chevrolet que chegou bem broxo, assim, bem tímido, e esse aqui realmente vendia mal pra caramba, que é o Chevrolet Tracker, meus amigos. O Tracker tinha desde aquela época que fez uma parceria com a Suzuki, né, que ele era um jipinho da Suzuki com o logotipo da GM. Não vendia muito bem. E aí chegou a Tracker americana aqui, coisa e tal, com o motor 1.8 do Cruze, né, aquele Ecotec, com o câmbio automático também, coisa e tal. Não fez sucesso, era caro, não chamava atenção. E aí, né, colocaram o motor do Cruze 1.4 no facelift, mudaram o painel que ficou melhor, colocaram uma frente diferente. É um carrinho muito bom com esse motor do Cruze. Cara, essa Tracker é imbatível, e mesmo assim não vendeu bem. Mas aí quando lançou o novo Onix depois, a Chevrolet trouxe a Tracker da China para ser feita aqui, né, essa Tracker atual que ficou muito bonita. Tudo bem que o conjunto mecânico é aquilo que eu sempre falo no canal, nem se compara com o da Tracker, tinha o conjunto mecânico do Cruze. Mas, brasileiro, a gente não prevê nada, né, virou um verdadeiro sucesso de vendas. A Tracker chegou sem prometer nada, entrega tudo, vende bem. Todo mundo praticamente gosta desse carro. Sucesso absoluto, né? Só para você ter ideia, a Tracker em 2019 fechou na posição 47 do ranking geral com apenas 16.330 emplacamentos. E nesse ano, até julho de 2024, o carro está na posição 9 do ranking geral com 35.256 emplacamentos. E atualmente é o terceiro SUV compacto mais vendido. Quem diria, né, Tracker? Que virada de jogo da Chevrolet. Mesmo não tendo confiabilidade, né? Mas o primeiro dono está safo. E mais um chinês aqui para a tranquilidade ou não dos haters, né, que é o BYD Song Plus. Pessoal, o Song Plus é um SUV médio da BYD híbrido plug-in, que é aquele carro que tem um motor a combustão e uma bateria imensa que você tem que carregar na tomada. O motor não carrega como o Corolla Cross, por exemplo, né? Só tem regeneração, essas coisas, né? Mas você tem que carregar mesmo a bateria na tomada. Por isso que ele é PHEV, que é híbrido plug-in, né, pessoal? Esse carro chegou aqui em 2022 totalmente tímido, totalmente apagado, vendia praticamente nada, era só mais uma marca que chegou e pouca gente ouvia falar. Até que em 2023 a BYD lançou o Dolphin, que é 100% elétrico. E aí o que que aconteceu? O que que o Song tem a ver com o Dolphin? A BYD conseguiu ter uma expansão incrível da sua marca no mercado nacional, um monte de influencer fazendo propaganda e aí acabou levando outros carros da marca. E a BYD baixou o preço do carro também, dando um custo-benefício excelente. Híbrido plug-in, SUV médio de luxo, tecnológico bonito, bem equipado, bom acabamento, autonomia excelente. E aí o que que aconteceu? O BYD Song Plus atualmente não é nada mais, nada menos que o veículo da marca mais vendido do Brasil. Chegou prometendo nada e no final ofereceu tudo. Em 2022, o BYD Song Plus empacou apenas, pasme, 12 unidades, passando para 7.672 em 2023. E até julho de 2024, é o quarto SUV médio mais vendido do Brasil, com 12.177 unidades emplacadas até então. Agora temos o Fiat Argo, que quando foi lançado, né, ele teve a premissa de tirar de linha, ao mesmo tempo, um imenso peso nas costas. Substituiu o Palio, o Punto e o Bravo. Claro que se você equalizar em versões diferentes, as versões de entrada seriam o Palio, as intermediárias seriam o Punto e as topo de linha seriam o Bravo. Cara, o Argo é um bom carro, inegável, né? Mas o Bravo era um hatch médio. Enfim, não vou nem colocar em pauta isso aqui no vídeo, não. Inicialmente, o carro foi muito tímido nas vendas, demorou muito a ter aceitação. Afinal, é o novo Palio que a Fiat nunca assumiu. Mas o carro, hoje em dia, faz um sucesso estrondoso, vende bastante, está muito bem colocado no nosso mercado, dando confiabilidade e custo-benefício interessante para pessoas físicas e também locadoras e frotas. Afinal, é o novo Palio que a Fiat nunca quis assumir, né? Lançado em maio, meus amigos, ele fechou aquele ano em 27º lugar com apenas 27.929 emplacamentos. Mas o jogo virou e o Argo até julho de 2024 conta com 48.287 emplacamentos, sendo um quinto carro mais vendido do Brasil até agora. E o Renault Kwid, hein? O Kwidzinho, né? O SUV dos compactos, conforme a Renault gostava de falar, é um carro que entusiasta odeia. Não existe entusiasta que não goste desse carro, né? Porque o carro é pequenininho, apertado, é construção frágil, aquele motorzinho ali do Sandero 1.0 adaptado, não gera muita confiabilidade. É um carrinho descartável, como todo mundo fala no jargão automotivo. Ele também chegou bem tímido, afinal, ele chegou com a premissa de finalmente tirar o Clio de linha aqui no Brasil, que era o único Clio que tivemos. O Brasil nunca teve Clios atualizados. O Clio era um tanque de guerra, né? Mas a Renault trouxe o Kwid da Renault da Índia para ser feito aqui. No início, eram muitas reclamações. Acabamento desalinhado, batia plástico pra caramba, problemas de freio, problemas bizarros na coluna de direção que o volante caía no colo do condutor. Gravíssimo, né? Eixo traseiro que rachava, enfim. Era complicado, mas com o tempo a Renault foi melhorando o carro e o carro foi ganhando mercado. E hoje é um verdadeiro sucesso de vendas. É um carro mais vendido da Renault aqui no Brasil. Ou seja, chegou prometendo nada, mas no final entregou tudo. Inclusive, é um bom resultado pra Renault, né? Só pra você ter ideia, esse carro foi lançado em 2017. Prometia bombar, mas naquele ano, amarragou na tímida 36ª posição do ranking geral da Fena Bravia e com apenas 22.579 emplacamentos. E mesmo fora do top 10, em 2024 até julho, o carrinho ainda é um sucesso de vendas aqui no Brasil e emplacando 29.174 carros até então, configurando a posição 14 do ranking geral. E o Nissan Kicks, hein? Pois é, quando lançou lá em 2016, junto com as Olimpíadas daquele ano que foi no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, pois é, o Nissan Kicks chegou totalmente tímido, né? Por quê? Ah, é mais um Nissan que vai ser caro de manter, mais um Nissan que vai ter seguro caro, porque se bater, vai dar perda total. Cara, mas não foi assim que aconteceu. O carro realmente no início foi bem tímido, mas depois engrenou nas vendas e hoje vende muito bem e é um dos SUVs compactos mais vendidos e procurados. E olha só, tá para receber uma nova geração que promete até aumentar as vendas do carro por aqui. Ele é produzido no Brasil, não é importado, e por encrença que parível, é barato de manter e até em casos de colisões, é tranquilo também, as franquias não são altas. fica a dica para você, hein? Se liga nos números para você ver que esse carro chegou prometendo nada e está entregando tudo. Vamos lá. Em 2016, o carro ficou na posição 47 do ranking geral com apenas 10.705 emplacamentos. E agora, em 2024, até o mês de julho, já disputou liderança do seu segmento, que anda muito acirrada, e o SUV nada é mais do que o quarto SUV compacto mais vendido do Brasil, com 34 mil emplacamentos até então. E é o décimo primeiro carro mais vendido no Brasil no ranking geral da Fena Bravia. Agora vou falar do T-Cross, o SUV compacto da Volkswagen inédito aqui no Brasil. O primeiro SUV que a Volkswagen do Brasil fez. Ele foi baseado no Virtus, por causa do entreeixo maior do que o do Polo, né? Esse carro realmente tem um espaço interno muito bom, apesar de ser aquela construção em prástico duro. É bem gostoso de guiar. Motou 1.0 Turbo, 1.4, que já estão bem consolidados. E sempre custou muito caro. O zóio das nádegas, né? Chegou tímido mesmo. Muita gente não levou fé, apesar da Volkswagen ter feito um alarde. Realmente, no início, o carro não vendeu muito bem. Mas depois, amigo, engrenou muito. E hoje é o SUV compacto mais vendido do Brasil. Olha só pra você ver que não é mentira, hein? Lançado em 2019, o primeiro SUV compacto da marca. Mal começou o ano e fechou na posição 25 do ranking geral, com 37.090 emplacamentos. Mas o jogo virou. E agora, até julho de 2024, é o sexto carro mais vendido do Brasil. E o primeiro SUV compacto mais vendido, com 39.704 emplacamentos, até o momento. Verdadeiro sucesso, né? Quem imaginava que esse carro ia vender tanto assim? E o Jeep Compass? O Jeep Compass, provavelmente, você nunca viu da geração anterior. Que era muito desengonçado, né? Sumido, apagado. Não vendia nada. Até que, em 2016, ali perto do final daquele ano, a Jeep resolveu trazer esse carro pra fazer aqui, na sua nova geração. E aí, amigos, o jogo virou. Inicialmente, não muito, né? Mas depois que o carro pegou, é o líder da sua categoria há muitos anos. E mesmo em decadência, porque o Compass já tá cansado, né? Tá precisando de uma nova geração. Afinal, são oito anos com a mesma carroceria. Recebeu motor novo, etc e tal. Mas vende muito bem. Mesmo ali, o Corolla Cross tá impostado ali na vice-liderança, né? Gente, o Compass é um verdadeiro sucesso de vendas, né? Começou mal e hoje lidera a sua categoria. Olha só os números. E segundo a Fena Brave, em 2016, o carro amargou apenas 6.599 emplacamentos e na posição 59 do ranking geral. Mas em 2024, ele é o líder da categoria de SUVs médios. E até julho desse ano, emplacou 27.519 carros. Pois é, mesmo com reclamação, com defeito, o Compass é muito vendido, né? E o Fiat Mobi, hein? Mesma situação do Quid. Sendo que o Mobi foi um projeto derivado do Uno que tinha na época lá em 2016. É um Uno piorado. A Fiat pegou e cortou o Uno no meio e fez esse monstrengo aí, né? Inicialmente não vendia bem, não tem jeito. Até porque o Uno canibalizava vendas do Mobi, o Mobi canibalizava vendas dele também. E tinha o Palio Fire ainda sendo vendido. É um verdadeiro surubão automotivo, né? Desculpa o termo, mas a realidade era essa. Aí o tempo foi passando, realmente o pessoal viu que o Mobi, apesar de ser um carro mega simples, é um carro pau para toda obra. Mecânica Fire, teve Firefly também, virou o xodó das firmas, empresas e locadoras. Né, gente? Vende muito bem, tirando isso, né? Até pessoa física, quer comprar um carro zero, tem uma referência de um carro antigo, para ele tá bom, né? É apertadinho, é pequeno, mas é econômico, é tanque de guerra. Gente, o Mobi chegou prometendo nada e hoje vende pra caramba, um verdadeiro sucesso. Olha só. Lançou em março de 2016 e fechou aquele ano na posição 21 do ranking, com apenas 28.737 emplacamentos. E até julho de 2024, emplacou 39.047 unidades, segundo a Fena Bravia, sendo o sétimo carro mais vendido do Brasil até agora. Mais um chinês aqui na lista, que é o Kaoha Cherry, Tiggo 7, meus amigos. O Tiggo 7 foi lançado em 2019, bem timidamente. O visual realmente era meio esquisitão, eu não achava bonito. Sempre achei esquisito, mas não é feio não, tinha gente que gostava desse carro, né? Tinha ali o preço mais ou menos, na época do Tiggo 5X, que já falei pra você, o pessoal tinha medo, o carro automatizado, etc e tal. Mas aí até que o jogo virou. Lá em 2021, no finalzinho do ano, quando a Kaoha lançou um novo Tiggo, o Pro totalmente modificado, lindo, era como se fosse um Tiggo 8 de 5 lugares. Claro que visualmente falando ali por fora era um pouco diferente. Enfim, a família Tiggo hoje tem umas similaridades assim bem próximas, né? Inicialmente, apenas Turbo.6, depois na sua versão híbrida, o carro subiu de preço, já falei isso em outro vídeo, não vendia bem, chegou bem tímido, não prometia nada, até que esse ano, em 2024, a Kaoha teve a tacada de mestre de criar a versão de entrada Sport, que de entrada não tem nada, porque o carro é muito completo a 135 mil reais. E o resto, vocês já sabem, sucesso de vendas é o terceiro SUV médio mais vendido em 2024. E segundo a Fena Brava, em 2019, o chinês ficou na posição lá do ranking de SUVs médios lá embaixo, na posição 16, com apenas 2.186 emplacamentos naquele ano. Mas agora, em 2024, é o terceiro SUV médio mais vendido, com 12.920 emplacamentos. Te cuida, Toyota, porque o Tiggo 7 está começando a chegar perto do Corolla Cross, hein? Se tivesse mais produção, não sei não, hein? E para fechar o vídeo, vamos falar do novo Peugeot 208. Novo Peugeot esse, que inclusive está para receber um facelift de meia vida. Foi lançado totalmente tímido, com preço totalmente sem noção, apenas motor 1.6 aspirado àquele câmbio que todo mundo já conhecia, que é o Isen, não é L4. Apesar disso, muito confiável, bonito, tecnológico. O espaço traseiro permaneceu zoado igual o da geração anterior, né? Mas tudo bem, o carrinho é bom sim. Depois que a Stellantis assumiu a PSA, que é o grupo Peugeot-Citroën, está todo mundo junto ali no guarda-chuva da Stellantis hoje, né? A Stellantis refez as versões, remanejou preços, lançou motorização Fiat Firefly nas versões mais baratas, manuais. Agora tem a versão Turbo 200, que ficou um pitelzinho, delícia, já gravei esse carro, adorei. Preço bem melhor, cara, o carro engrenou nas vendas. Hoje não é um sucesso de vendas, óbvio, né? Mas se você ver o que é Peugeot há pouco tempo atrás, é um verdadeiro sucesso, que chegou prometendo nada e está entregando hoje tudo, inclusive um ótimo custo-benefício. E fica ligado que já já vai ter um facelift aí. O carro amargou nas vendas e fechou aquele ano na posição 66 do ranking, com apenas 4.403 emplacamentos. Mas até julho de 2024, o francês da marca mais odiata do Brasil está na posição 35 do ranking, com 12.242 emplacamentos até então. E repito, caiu um pouco nas vendas, né? Mas ainda vende muito bem. Para mim, isso é sucesso. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Comente, largou assos nos comentários o que você achou dessa lista e também compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp e redes sociais. E me siga no Instagram, arroba Vinicius Osara. Beleza? Se inscreva no canal, deixe aquele seu like e ative o sininho caso você não tenha feito. E se você gosta de jogar um videogame antigo, conhece o meu segundo canal de games em retro, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!